Oi, tudo bem com você? Eu tô aqui pra gente conversar hoje a respeito de perfil do profissional de administração de pessoal, mas aquele administração de pessoal ligado a cálculos de folha de pagamento, departamento pessoal, processos recisórios, não é? Como é que faz? Que perfil precisa ter esse profissional tão importante na área de administração de pessoal? Então como a gente já deu aquela dica, ele lida com cálculos, cálculos dos mais variados possíveis, desde o cálculo da folha de pagamento, cálculo da rescisão, o cálculo de hora extra, aí muitos poderiam dizer, isso o sistema faz, eu já ouvi muito disso. Então, quando se fala em perfil, a gente precisa avaliar que ele precisa ter raciocínio lógico, tá? Por quê? Porque ele vai lidar com cálculo, apesar de ser o sistema, a calculadora que vai fazer, ele tem essa questão, né? Então em razão disso, raciocínio lógico é fundamental. Outra coisa é que ele vai lidar com relatórios, né? Então ele vai gerar folha de pagamento, ele vai mandar relatório lá para a contabilidade, então ele precisa ter capacidade analítica, tá bom? Uma outra coisa bem interessante é que quem trabalha em administração de pessoal conhece a empresa toda, desde o diretor da empresa, o chão de fábrica, gerentes, diretores, então isso vale dizer que outra característica do perfil dele é relacionamentos interpessoais, então ele precisa ser uma pessoa muito bem relacionada, que tenha outra questão do perfil, hein? Olha só, uma excelente comunicação, tá? Por quê? Porque ele vai precisar ter vocabulário adequado a toda a empresa, né? Desde o chão de fábrica, os operários, a questão de gestores, diretores, então ele vai precisar se comunicar bem. Então ele precisa, para que tudo isso funcione, ter também uma característica muito importante que é equilíbrio emocional, que é ligado à inteligência emocional. Então olha quantas características precisa ter o profissional que vai atuar com administração de pessoal, gestão de pessoas, né? Então essa, lembrando, né? Eu já fiz alguns vídeos a respeito dessa atividade, é uma das profissões, é uma das áreas que as empresas mais estão precisando, e se a gente for aí ver o horizonte de 2021 com uma possível recuperação econômica, uma transformação digital, esse profissional, ele será estratégico. Então, se você está buscando uma área para atuar, que de repente é diferente da que você está atuando hoje, ou de repente você quer estar cursando recursos humanos, gestão de pessoas, gestão do capital humano, né? Olha aí, essa é uma dica para você que quer se desenvolver na área. E aí, gostou? Eu acho que eu não tinha falado o meu nome, mas eu acho que você já me conhece. Eu sou o Arnaldo, professor, psicólogo, coach, profissional da área de recursos humanos, mais de 20 anos atuando aí na área, e eu estou aqui hoje para dar essa dica para você. Perfil do profissional de administração de pessoal. Gostou do tema? Quer tirar dúvidas? Quer escrever alguma coisa para mim? Deixa a sua mensagem aí no vídeo, né? Logo abaixo, os comentários. Dá o seu like, compartilha com a gente aí outros, compartilha com seus amigos, não é? Então, eu vou ficando por aqui. Sou Arnaldo, psicólogo, professor, coach, profissional de recursos humanos. Dei essa passada bem rápida aí para a gente falar a respeito da área de pessoal e o perfil do profissional que atua nessa área. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tchau!